6 horas e 18 minutos voltamos ao vivo pela sua TV em tempo SBT Amazonas fica ligadinho aí com a gente porque ainda tem muita notícia aí até as 7 horas da manhã você já mandou sua foto? bota o WhatsApp pra mim aí Gisiel 993276649993276649 pra você mandar sua fotinha comigo né assistindo 6 horas notícias tá se preparando pra ir pro trabalho tá se preparando pra ir pra escola então manda foto pra gente mostrar aqui de que bairro você fala de que município do interior do Amazonas você fala pra gente te conhecer tá bom? e olha só o final de semana foi violento aqui em Manaus várias pessoas foram mortas no intervalo de menos de 2 horas só na noite de sábado nas ações dos criminosos duas pessoas inocentes também foram atingidas este homem de 58 anos carrega no corpo a marca da violência da zona sul de Manaus ele foi vítima de uma bala perdida disparada por integrantes de uma facção o bonde do crime passou por esta rua do São Lázaro tocando terror a população eu tava parado ali na frente ali na principal ali aí parou dois táxis aí do nada ele saiu do carro e saiu atirando dois dados lá e me atingiu aí além dele uma adolescente de 16 anos também foi baleada nas nádegas durante o tiroteio os dois foram socorridos por populares e levados ao hospital 28 de agosto de onde já receberam alta os criminosos chegaram em dois táxis eles estacionaram os veículos ali no começo da rua São Lucas em seguida já começaram a disparar três pessoas foram baleadas entre elas o venezuelano que seria alvo dos criminosos a vítima ainda tentou fugir aqui pela travessa São Lucas só que foi alcançada pelos atiradores que dispararam mais vezes e ele já caiu morto no final desse beco o local é tão perigoso que até nossa equipe de reportagem foi proibida pelos traficantes de entrar na comunidade o rapaz conhecido apenas como venez ainda chegou a ser levado para este posto do SAMU no Crespo mas morreu a caminho do hospital na praça 14 um outro homem foi executado nesta praça da avenida Álvaro Maia na zona centro-sul o cozinheiro Anderson Ferreira Silva de 25 anos foi morto com pelo menos 12 tiros de pistola 9 milímetros familiares não entendem o porquê do crime a vítima deixou uma esposa e uma filha de apenas 4 anos câmeras de segurança de estabelecimentos próximos podem auxiliar a polícia nas investigações na mesma noite o camelô Ricardo Abensu Fernandes de 40 anos foi executado nesta rua do Nova Esperança na zona oeste de Manaus a vítima estava sentada neste banco e jogava com um grupo de amigos baralho aqui nessa mesa quando o suspeito chegou por essa rua aqui que é a rua Vale do Anarife ele chegou a pé, se aproximou do homem de 40 anos e disparou pelo menos 8 vezes o rapaz morreu aqui no local o homem era ex-presidiário, já respondeu por roubo majorado segundo a polícia, ele era envolvido com o tráfico de drogas na região todos os crimes serão investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros olha aí fica o nosso apelo, o nosso alerta também aí a Secretaria de Segurança Pública né, para que reforce aí as rondas nos bairros principalmente no final de semana onde ocorrem muitos homicídios você já pensou? a nossa equipe de reportagem, a gente trabalhando lá, fazendo o nosso trabalho e nós sermos impedidos de andar pelo bairro pelos traficantes que comandam o local é um absurdo, né, isso não aconteceu só com a nossa equipe de reportagem não outras emissoras também tiveram o mesmo problema foram ameaçadas por esses traficantes nesses bairros aí que são dominados pelo tráfico e que precisam de reforço policial, viu? e um idoso foi assassinado por engano dentro da própria casa por traficantes também na zona sul da capital olha só essa situação a vítima teve a residência invadida por um outro bandido que fugia dos atiradores os dois foram mortos com tiros de pistola um registro assustador dos moradores da Raiz na zona sul de Manaus os disparos ouvidos no vídeo também representaram os últimos instantes de vida de Laureano Rabelo de 65 anos e Sérgio Augusto Moldes Santos de 18 os dois foram baleados dentro desta casa que amanheceu fechada pelos familiares do idoso o jovem de 18 anos estava sendo perseguido por um grupo de criminosos nesse trecho aqui da rua João Dias em frente de casa estava o idoso que ainda tentou impedir que o homem invadisse a residência sem se preocupar com a situação os bandidos atiraram diversas vezes as duas vítimas ainda foram socorridas por populares e levadas ao hospital 28 de agosto mas não resistiram aos ferimentos o aposentado foi atingido com 11 tiros 6 nas costas 3 no peito 1 na nuca e 1 no rosto a morte do idoso deixou toda a vizinhança revoltada morreu inocente sem pagar nada ele não devia nada era uma pessoa que tomava conta dos netos os netos dela ficavam brincando aqui no meu quintal com os meus netos e aconteceu isso é uma injustiça isso a polícia tem que dar em cima acabar a bandida chega de bandido Sérgio foi baleado 9 vezes no rosto e tórax ele não tinha passagem pela polícia mas segundo populares era envolvido com o tráfico na área testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um veículo branco de modelo e placas não identificados para a polícia o crime foi motivado por um acerto de contas o caso é investigado pela delegacia especializada primeiro lá na zona sul os bandidos impedem a nossa equipe e toda a imprensa até de andarem pelo bairro o que já é um absurdo porque a bandidagem está tomando conta as pessoas ficam vítimas dentro de casa gente o que é isso? os bandidos tomam conta dos bairros e comandam aí os bairros eles dizem quem pode andar pelo bairro quem não pode andar pelo bairro porque senão mata você já pensou uma coisa dessa? um senhor de idade de 65 anos que a gente viu aí lá no Crespo na zona sul de Manaus saiu de casa porque ouviu tiros nas ruas desses bandidos e foi recolher correu coitado desesperado para recolher os netos para levar os netos para dentro de casa para evitar que algo pior acontecesse e algo pior aconteceu com ele mesmo morreu de graça morreu tentando salvar os netos dessa pistolagem dessa bandidagem que está tomando conta da nossa cidade e mais uma vez a gente apela a polícia precisa fazer ronda nesses bairros principalmente nessa área da zona sul em todos os bairros de Manaus na verdade final de semana tem sido sangrento aqui na nossa capital e a gente não tem resposta a gente tem pessoas inocentes aí sendo mortas pelos bandidos a gente tem pessoas que se aprisionam dentro de casa enquanto os bandidos estão nas ruas então é preciso que se tome uma medida urgente para que a gente possa ter pelo menos a liberdade de ir e vir dentro de casa no nosso bairro na nossa vizinhança antigamente antigamente a gente conseguia nossos pais sentavam na cadeira de balanço ali na calçada e ficavam conversando hoje em dia a gente não consegue nem chegar em casa sem ficar assim ó desesperado olhando quem é que está na rua a gente tem imagens de um bandido armado é isso? no meio da rua onde o Valdir estava onde o Valdir Adriano estava e ele foi ameaçado mostra aí Gesiel pra mim a imagem que os bandidos andam assim ó armados no meio da rua apontando a arma pra nossa equipe de reportagem pra não deixar a equipe passar ali daquele trecho nessa ponte aí que bairro é esse produção? a gente sabe qual é o bairro aí é na zona sul da capital lá no São Lázaro o bandido armado em plena luz do dia apontando aí a arma pra nossa equipe de reportagem ameaçando o Valdir Adriano trabalhando lá fazendo aí o seu trabalho de informar e o bandido ameaçando matar a nossa equipe cadê a polícia? é a pergunta que fica olha, dois homens morreram depois de serem linchados pela população lá no Aleix zona centro-sul de Manaus quem traz os detalhes desse caso pra gente na tela do Agora é o Alexi Cocha Frank Palhet Araújo e Brandon Kennedy foram capturados por populares após terem sido flagrados cometendo assaltos na região os dois assaltantes foram mortos por volta das seis e meia da noite durante o espancamento os homens chegaram a ser agredidos com pauladas, chutes e foram até mesmo baleados os homens foram socorridos e levados ao hospital mas não resistiram à gravidade dos ferimentos testemunhas disseram à polícia que a dupla teria tentado assaltar um grupo de pessoas que caminhava por uma calçada próxima mas as supostas vítimas não foram localizadas pela polícia Gabriela olha só gente a população fica revoltada né é claro os bandidos estão matando os bandidos estão ameaçando os bandidos estão tomando conta aí da nossa cidade eu vou com a Bárbara Mitoso ao vivo é isso produção que tem mais ocorrências policiais pra gente nesse fim de semana e das primeiras horas da manhã bom dia Bárbara bom dia Mariana bom dia pra você que está nos assistindo no programa 6 horas notícia dessa segunda-feira e Mariana eu inicio o resumo de ocorrências falando de um incêndio que atingiu duas casas ali no cemitério dos índios né invasão cemitério dos índios que fica no conjunto cidadão 5 no bairro Nova Cidade na zona norte da capital os bombeiros foram acionados para conter aí esse fogo graças a Deus ninguém ficou ferido e infelizmente aí teve prejuízo aí essas duas famílias tiveram aí plenas danos materiais e agora eu vou lá para a zona leste da capital onde um homem foi preso por tentativa de homicídio os policiais foram acionados para irem até o bairro Tancredo Neves para conter a população que estava agredindo um homem de 20 anos só quando eles chegaram lá no local esse homem na verdade ele já tinha agredido aí um adolescente de 17 anos essas foram as informações aí dos populares que estavam agredindo esse rapaz de 20 anos ele já tinha agredido e deixado inconsciente um adolescente de 17 anos diante dos fatos os policiais encaminharam aí esse rapaz para o 14º distrito integrado de polícia e o adolescente foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto e agora nós vamos lá para o interior do Amazonas Mariana lá em Maués onde dois irmãos o Léo Pinheiro de 31 anos e o Lisandro Braz de 29 anos foram presos por ameaçarem o próprio pai Mariana olha só os policiais informaram que eles chegaram bêbados lá na casa do pai começaram a depredar todo o imóvel do pai quando o pai foi falar alguma coisa eles ameaçaram o próprio pai diante dos fatos eles foram presos por agressão um absurdo né o filho ameaçando o pai volto com você Mariana obrigado Bárbara daqui a pouco eu volto contigo ao vivo para mais informações para a gente que dia dos pais que esse pai vai passar né com os filhos que vão para a rua beber e chegam em casa ameaçando querendo bater no próprio pai meu Deus onde é que nós estamos e isso vem da educação de dentro de casa muitas vezes os pais não conseguem controlar quando pequenos e aí acontece esse tipo de coisa né a gente espera que esses meninos aí paguem por esse crime que é tentar agredir o próprio pai olha gente as polícias civil e militar prenderam mais de 600 celulares roubados e que eram comercializados principalmente no centro de Manaus né os bandidos roubam os celulares e vendem a preço de banana lá no centro de Manaus a meta dessa operação é a operação offline é combater o comércio ilegal desses aparelhos aqui na nossa capital a quantidade de aparelhos apreendidos comprova a lucratividade do comércio ilegal de celulares é importante que a população saiba que aquele celular que você compra lá no centro por um valor irrisório ele está manchado de sangue em três dias de operação as polícias civil e militar conseguiram apreender mais de 600 celulares roubados os aparelhos eram vendidos por receptadores um dos estoques encontrados pelos policiais estava armazenado em um fundo falso de uma loja de assistência técnica e nós iremos continuar essa operação não só na área central mas em todos os bairros da cidade onde esteja a venda o venda irregular a maior parte dos celulares eram comercializados em ruas do centro de Manaus 15 homens eram investigados pela polícia e comercializavam os aparelhos de forma ilegal sem apresentar nota fiscal o comércio era feito em camelôs e em bancas dentro de galerias comerciais desde a quinta os alvos foram interceptados em ruas movimentadas do centro além dos celulares foram apreendidos tablets e notebooks o principal foco hoje é retirar das ruas esses infratores identificar e prender os criminosos os suspeitos presos já estão à disposição da justiça o corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado com perfurações por arma branca em uma área de mata lá na zona norte de Manaus a vítima segundo populares era usuária de drogas estava aí sem minua e com marcas de tortura quem traz os detalhes desse caso para mim é o repórter Valdi Adriano é isso mesmo esse crime aconteceu no final da manhã de domingo lá na rua Rosa de Maio que fica no Colônia Santo Antônio na zona norte de Manaus a vítima foi identificada como Andressa Nayara Pimentel Brito tinha apenas 24 anos e era homossexual de acordo com informações de populares que encontraram o corpo da vítima na região um campo conhecido como Campo da Torre usado como área de lazer pelos populares ela era homossexual e também era usuária de drogas foi eles que acionaram a polícia ao encontrar o corpo da vítima completamente despido o que a perícia passou a gente é que havia perforações no pescoço que era bem aparente e algumas perfurações no dorso da mão também agora outro tipo de violência se o corpo sofreu violência sexual ou algum outro tipo de tortura esse aí só o trabalho minucioso da perícia vai poder confirmar a jovem apresentava diversas perfurações por arma branca na região do pescoço e também das mãos estava usando somente um sutiã segundo informações dos populares ela apresentava também sinais de abuso sexual e também de tortura pelo corpo claro que essa versão vai ser confirmada somente depois do exame de necrópsia lá no Instituto Médico Legal agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros tem mais essa missão para tentar descobrir a motivação e a autoria desse crime na zona norte de Manaus volto com você ao estúdio obrigada Valdir Adriano que triste essa situação né gente que triste ser morta por causa de tráfico de drogas e ainda ser torturada desse jeito né que absurdo são 6 horas e 35 minutos vamos mostrar aos nossos telespectadores a gente já está recebendo uma enxurrada de fotos aí de vários bairros de Manaus dos municípios do interior quem está comigo aqui Manu a Maria e o Miguel Dona Maria que linda um beijo para você do São José é isso? Zona Leste de Manaus muito obrigada pela companhia quem é? o Célio do Armando Mendes comigo de fundo gostei hein Célio bom dia para você Graciette do Bairro da Paz só na selfie comigo gostei hein Graciette um beijo como é que é o nome dele? Lucival do Tancredo Neves é aniversário do Lucival parabéns para você meu querido muitos anos de vida dá vontade de tomar um banho nesse garapé hein muitas felicidades para você Vinícius do Braga Mendes com a xicarazinha de café me fazendo aquela inveja hein Vinícius um beijo e a Letícia linda do Colônia Santo Antônio você continua mandando sua foto para a gente no 99327 6649 99327 6649 olha agora são 6 horas e 36 minutos eu vou com imagens ao vivo lá da área do Porto da Manaus moderna que ainda está pouco movimentado quem for fazer a feira a hora é essa hein gente não sai daí não que a gente volta já já está começando a chover por lá até a próxima e aí eu vou